Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Nossa, mas tá brava, hein? Vamos conversar, minha filha! Oi! Olha! Mesmo sem duas zumbis, ela gostou da mamãe! Vamos lá! Eu preciso tirar ela daqui, galera! Deixa eu colocar ela pra me seguir, porque pode estar bugando! Vem cá! Vem, vem, vem! Vem comigo, minha filha! Sai de cima dessa cadeira de roda! Aí, boa! Deixa eu colocar a maçã aqui no outro slot! Beleza! Vou tacar aqui a poção! Boa! E toma uma maçãzinha dourada pra você! Vamos dar uma prendinha pra ela! Uhul! Toma! Aí! Olha só a carinha dela! A gente ainda não tinha visto, galera! Porque ela foi infectada quando ainda era um bebezinho! Oi, minha filha! Até que você é bonitinha, viu? Vamos lá! Deixa eu colocar ela pra me seguir! Me segue! Ah, ela já tá me seguindo! Eu tinha esquecido que eu tinha feito isso! Meu Deus do céu! Estou muito esquecida! Vem cá, minha filhinha! Beleza! E vamos, então, voltar para casa! Ai, tem uma coca aqui! Ai, eu tô com tanta sede! Hum, que delícia de coca! Meu Deus, galera! Eu ganhei essa coca de presente! Eu só não lembro agora se foi da Miss ou da Flox! Mas foi delas que eu ganhei de presente de Natal! E eu acho que eu já comi as comidas todas, mano! Eu sou muito comilona! Vem cá, minha filha! Aqui é seu quarto, ó! Vou lhe apresentar o seu quartinho! Nossa, tem muita mulher pra casar! Eu preciso voltar a construir os apartamentos, galera! Meu Deus do céu! Vou definir a sua casa! Define a casa aqui, minha filha! Vamos definir a casinha! Vamos! Define aí pra nós! Aí! Boa! Vamos lá! Agora andar à vontade! Beleza, galera! E, então, vamos lá na vila ver se o Senhor Padre está lá! Acho que aqui não temos mais nada pra estar fazendo! Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui como estão os meus filhos! Talvez algum deles foi infectado e eu não tô sabendo! Olha só! Só temos quatro rapazes, ó! Um, dois, três, quatro... Ah, não! Temos cinco rapazes e, mano, um batalhão, um clã de moças aqui em casa! Então a gente vai ter que arrumar o casamento pra esse povo, né, galera? Temos que arrumar o casamento pra esse povo! Meu Deus do céu! Mas vamos, então, voltar lá na vila aquática! Aqui na vila aquática! Beleza! Vamos clicar aqui! Boa! Deixa eu voltar e vamos começar a usar as dicas que vocês me deram, galera! Olha! Tem um mocinho perdido aqui! Eita! Mas você... Carniceiro! Nossa! Mas que homem feio! Jesus! Carniceiro! O que é isso? Nossa! O seu padre está aqui! Oi, seu padre! Eu posso interagir com você? O senhor tá de mal comigo? Olha só! Ele é muito mal-humorado! Eu gostava do outro padre! Ele sempre sorria pra mim! Sério! Ó, agora você... Só porque eu falei do outro, agora você quer virar meu amigo, né? Vou te dar um abraço! Aí, né? Agora você gostou! Posso adotar um filho? Adotar um bebê? Olha lá! Continua com o bug, galera! Meu Deus! Eu dei barra clear aqui! Era pra ter funcionado! Jesus! Mas, ok! Vamos, então, pra outra vila! Deixa eu ver se eu encontro lá o outro padre! Ahn... A vila... Deixa eu ver aqui qual é a vila... Meu Deus! É aqui, ó! Vila com padre! Boa! E vamos, então, ver se nós conseguimos estar adotando nessa vila aqui! Porque da última vez que viemos aqui, ele tinha sumido! E... Ô, seu padre! Eu tô com saudade, senhor! O senhor sumiu! Eita! Por que é que ele não quer abrir a porta? Uai! Eu tô lagada? Deixa eu... Não, dropou ali! Ah, tá! Agora abriu aqui a porta, galera! Meu Deus! O padre sumiu mesmo, galera! Nós perdemos o nosso amigo padre, que era muito legal! Poxa vida! Bom, como ele não está aqui, vamos voltar lá na vila aquática! Eu sei que eu tô indo e voltando, é porque eu tô usando a dica de vocês, tá? Muito obrigada mesmo pela ajuda nos comentários! Mano, vocês me ajudam bastante mesmo! Eu fico muito feliz! Então, vamos continuar usando as dicas que temos... Na verdade, só mais uma dica pra ser usada! E essa tem que dar certo! Porque se não der, ferrou, galera! Ferrou rude! O que foi que me atacou? What? Ok, né? Eu tô quase perdendo a minha vida aqui! Deixa eu comer! Deixa eu comer! Que vamos fazer a última tentativa aqui, galera! Que é o seguinte! Vou tirar minhas coisas da hotbar! Beleza? E vocês me falaram pra vir no padre, conversar com ele! Oi, seu padre! Ó, ele tá feliz! Daí era pra me vir aqui em especial e clicar em reiniciar bebê! Eu não sei o que vai acontecer, nós vamos ver agora! Beleza? Ó, reiniciei bebê! Tá, ele falou um negócio ali que eu não entendi, foi nada! E vamos, então, tentar adotar um novo filho! Ó, seu padre! Eu tô apresenta do seu filhinho! O filhinho menininho, porque menininho já tem muito! Manda o padre aí pra nós! Ó, manda o filho aí pra nós! Manda o filho! Aí, galera! Deu certo! Nossa, mano! Boa! Caraca, mano! Agora eu tô feliz! Eu pensei que eu estava empucado, mano! E era a última tentativa que nós teríamos, senão ia dar muito ruim! E conseguimos adotar mais uma menina para a nossa casa! Outra Kula? A gente já teve uma Kula, agora nós temos duas Kula! Esse nome é engraçado! Esse nome é muito engraçado! Jesus Christ! Por que que tão me mandando filho com esse nome? Mas ok, galera! Mano, eu tô feliz porque eu consegui destravar... Destravar não, né? Consegui arrumar aqui o bug! Deixa eu abrir essa porta, senhora! A senhora tá... Senhora! Ô, senhora! Tá meio errado isso aí, né? Ok! Eu quero dar um abraço do padre! Ô, seu padre! Ô, seu padre! Ô! Nossa! Mas que mau humor do caramba, hein? Nossa! Não, não! Vamos embora daqui também! Eu gostava do outro padre que era mó legal! Ele era simpático! Sempre sorria pra gente! Aí vem esse padre aí, ó! Mó chato! Não faz nada! Fica só soltando o negócio da cabeça e dizendo que tá bravo! Poxa vida, galera! Vou apresentar a nossa nova filha, né? A nossa cula! Parou! Meu maridinho! Cadê meu maridinho? Cadê? Cadê meu marido? Cadê? Gente! Ufa! Moço! Não some, não! Não some, não! Porque o coração tá fraco! Nós já passamos muitas coisas aqui nesse episódio! Já fomos bugados e desbugados! Então, só fica perto de mim, por favor! Posso interagir com você, meu amor? Ô! Tá de vovô, né? Vou lhe mostrar a nossa filhinha! Olha como ela é linda! O nome dela é Cula! Cula! É isso mesmo! Meu Deus do céu! Mano, eu tenho demência! Eu tenho demência! Mas, ok! Ele gostou da nossa filha! Vamos! Eu vou dar um abraço nele! Como assim, mano? Você é meu marido e você recusa um abraço! É complicado a convivência entre a gente! Mais uma dessa e o nosso amor vai estar abalado! Eu vou lhe dar um beijo agora! Ah! O beijinho você quis, né? O beijinho você quis, seu safarinho! Bom, galera! Olha só! Já fizemos aí algumas coisas nesse episódio! Nós curamos a nossa filha infectada! Infectada, né? Era só uma! Também pegamos... Pegamos não, né? Adotamos uma nova filha! Nos desbugamos! Eu tô muito feliz com isso! E vamos fazer o seguinte! Eu vou aqui anotar os pontinhos! Ah! Eu tinha outra coisa pra fazer! Que era dar bolo pros meus filhos casados! Será que a gente consegue tá tendo netinho, galera? Vamos primeiro anotar aqui os nossos pontinhos! 64! Beleza! A gente curou, né? Curar! Opa! Curar um doente! Mais três pontos! E 65! Nascimento da Kula! Não! Da filha Kula, né? Porque esse negócio tá ficando meio estranho! A filha Kula, mais um ponto! Ok, galera! Vamos dar aqui um concluído! E pronto! Está atualizado o nosso livrinho! Tá de noite! Eu vou me abrigar ali na casa de um filho! E vou dar bolo pra um deles! Sim! Vamos ver se a gente consegue tá... Sei lá, mano! Vai que, né? Né? Foi num dia, assim, qualquer que a gente tentou ter gêmeos e ver! Então vai que é hoje que a gente vai ter neto! Nunca se sabe, né? Nunca! A gente não consegue as coisas se a gente não ficar tentando! Então, vamos lá, né, galera? Vamos lá! Ô, meu Deus do céu! Essa é a bichinha que ela tá separada! É outro ser que sumiu e eu não sei pra onde foi, galera! Ih! Ai, meu Deus do céu! Tem um Creeper aqui! Nossa Senhora! Obrigada! Você adiantou aqui a nossa chegada na casa! Meu Deus, galera! Ô, minha filha! Acorda aí! Mamãe que é netinho! Ô, você acordou brava? Como assim? Vou te dar um abraço! Ah, não! Posso te dar um abraço? Que triste! Não posso dar um abraço da minha filha? Poxa! Vamos lá! Eu vou dar aqui um bolo pra ela! Ô, minha filha! Você quer bolo? Quer? Deixa eu colocar aqui! Vou colocar aqui na hotbar, né? Vamos aqui! E interagir! Vou dar uma prenda pra você! Olha que eu trouxe! Bolão de chocolate com morangos em cima! Que delícia! Ela não quer! Ela não quer! Poxa! Será que se eu der primeiro pra ele, ele aceita? Ô, gerro! Acorda aí, meu filho! Toma a prenda aqui pra você, ó! Ah, ele não quer também! Eles não gostam de bolo à noite, né? Que triste! Triste! Eu vou deixar um bolo aí! Vai que eles comem e tem filho! Nunca se sabe, né? Nunca se sabe o que pode estar vindo pela frente, galera! Esse mod é muito louco! Quando você menos espera, você consegue concluir um objetivo que você pensava que nem era mais concluível! Isso ficou certo? Não sei, galera! Mas, então, eu vou encerrando esse episódio com vocês! Espero que vocês tenham gostado! Se gostaram, já sabe! Deixa aquele like, seu maroto! Compartilha e comenta, porque é muito importante! E caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se para estar recebendo os próximos vídeos! Pois temos vídeos novos todos os dias! Então, inscreva-se para ficar por dentro de todas as novidades! E aqui na descrição do vídeo, você vai estar encontrando também o aplicativo do canal! Baixe o Instale e o seu dispositivo para estar recebendo os vídeos assim que sair! No mais é isso! Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui! E até a próxima! Fui! Fui!